O crime aconteceu em frente a esse bar no bairro Lagoinha, em Campo do Meio. No chão, ainda há marcas de sangue. Júlio César Rodrigues, de 26 anos, é a vítima. Ele foi atacado a golpes de faca após uma discussão. Tá lá no bar lá, e teve uma, sei lá, discussão entre as lá mesmo, entendeu? Não sabe por causa de que é, uns falam que é por causa de sinuca, barai, outros já vai por causa de droga, hoje eu não sei. O suspeito é um rapaz de 22 anos. É, eles estavam com uma amizade boa, até semana passada agora, eles estavam bebendo junto. E até que foi onde saiu e ele já é cabeça ruim, né? Então não sei o que aconteceu. O dono do bar contou para a polícia que os dois envolvidos já teriam chegado aqui brigando. Até que em determinado momento, ele não sabe porquê, o suspeito pegou uma faca e partiu para cima do Júlio. Foram cinco golpes. Depois disso, o suspeito fugiu, enquanto a vítima ficou caída aqui no chão e foi socorrida minutos depois por um parente que passava por aqui. Júlio foi levado para o pronto-socorro da cidade e em seguida transferido para o hospital Alzira Velano, em Alfenas, onde permanece internado em estado grave. Segundo o irmão, Júlio tem o costume de arrumar confusão quando bebe. Ah, ele não abaixa para ninguém, cara. Nem para mim. Ele é bravo, meio estressado e por causa de pouca coisa ele enfrenta, meio faz besteira. A polícia foi até a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. A família da vítima espera por providências. Porque prende ele, né? Melhor do que ficar surto. Eu fico tão triste quando eu ouço a expectativa da família é que prende ele. Prende ele. E prender sem nenhuma expectativa de uma correção, porque não são poucos os bandidos que cometem crimes e reconhecem os crimes que praticam. Rafael Martins vai participar porque ele é um ferrenho defensor dessa política, do aumento da pena para crimes de homicídios, sobretudo esses homicídios dolosos, né, Rafael Martins? Com certeza, Stanley. É um absurdo nós permitirmos que seja tão facilitada a vida, né, de um criminoso que pratica um crime como esse. Eu recebi no grupo de WhatsApp dos meus colegas...